Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez e ter esse momento juntos para louvar a Deus e também estudarmos a Palavra de Deus. E nesse momento, então, nós vamos começar o estudo dessa noite, do nosso culto essa noite. E o nosso estudo de hoje, o título é Pessoa Certa, Lugar Certo, Hora Certa. Esse é o título da mensagem de hoje. Você já ouviu falar de pessoas de sorte? Por exemplo, alguém que estava no lugar certo, na hora certa e aconteceu algo de incrível para essa pessoa. A gente costuma falar, puxa vida, essa pessoa foi uma pessoa de sorte. Ou então, quando se está falando de um agricultor ou de um empreendedor de sucesso, é comum ouvir as pessoas dizerem que aquela pessoa teve muita sorte, deu muito certo o negócio dela. Na verdade, na maioria das vezes, não foi um simples acaso que fez com que essa pessoa tivesse sucesso no seu empreendimento. Essas pessoas se prepararam para saber como agir ou como reagir em certas situações, em certas circunstâncias. E, quando chegou o momento, elas sabiam o que fazer. E seu sucesso é mais um fruto do preparo do que realmente do acaso. O que você acha sobre ser uma pessoa de sorte? Qual é a sua ideia? Qual é o seu pensamento a respeito disso? Quando nós lemos a Bíblia, nós reconhecemos, fica assim muito evidente na leitura da Bíblia, que muita coisa que nós, como seres humanos, diríamos que é por acaso, em realidade, é uma coisa que foi orquestrada por Deus. É muito comum repararmos nisso nas Escrituras, porque, como as Escrituras são a revelação de Deus, elas nos revelam o que estava acontecendo por trás da cortina, assim por dizer. Em nossa série Minha Alma Anseia por Ti, vamos ver um acontecimento, ou uma história, que está registrada no livro de Esther. Antes de lermos o texto, se você tiver com a sua Bíblia e você quiser já procurar o texto, você pode procurar, então, Esther, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos aí no capítulo 4. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de dar um pouco do contexto desses versículos que nós vamos ler. Essa história aconteceu, essa história do livro todo de Esther, aconteceu por volta do ano 640 a.C. Essa história é no momento em que uma parte do povo de Deus se encontra no exílio na Pérsia. A Pérsia é o antigo nome do que hoje nós chamamos de Irã. Então, nessa época, o povo de Deus, ou pelo menos uma parte do povo de Deus, estava no exílio na Pérsia. O que tinha acontecido é que o povo de Deus que estava em Israel, estava ali em Canaã, na Terra Prometida, por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que duas nações diferentes viessem em momentos diferentes para levar o povo ao exílio. Primeiro aconteceu que uma parte do povo foi levado pelo Império Assírio, e depois, mais tarde, veio o Império Babilônio, e levou a outra parte do povo de Israel para o cativeiro. Eles passaram 70 anos ali. Depois de 70 anos, eles começaram a voltar para Israel em Levas, e não foi o povo todo. E esse momento da história, em 640, nós temos uma parte que já tinha voltado para Israel, e a outra parte ainda estava na Pérsia. A maior parte do povo de Israel ainda estava na Pérsia. A Pérsia era o império mais poderoso da época. A Pérsia conquistou a Babilônia e conquistou com isso todos os territórios que pertenciam ao Império Babilônico, inclusive a região de Israel. E havia um judeu de nome Mardoqueu, dependendo da tradução da sua Bíblia, pode aparecer também como Mordecai, um judeu chamado Mardoqueu que trabalhava no palácio do rei Xerxes, o rei da Pérsia. Mardoqueu, ele tinha uma prima que se chamava Radassa, e o nome dela em Persa era Esther. Então, ela é conhecida como Esther. Ela ficou órfã e Mardoqueu, então, trouxe ela para viver na casa dele e criou a sua prima mais jovem, Esther. O rei, o rei da Pérsia, ele tinha em algum momento com a sua esposa, ele teve uma desavença com a sua esposa Vasti e ele ficou tão bravo com ela que ele mandou matar a sua própria esposa, a rainha do Império da Pérsia. Isso acontecia nessa época, o monarca, o rei, poderia fazer aquilo que bem entendesse. E ele mandou matar a própria mulher. Mais tarde, ele viu que ele precisaria de outra rainha. Então, a solução que foi encontrado foi de criar um concurso de beleza para escolher a nova rainha. E mulheres de todo o... jovens, né? Mulheres jovens de todo o Império se apresentaram, então, para esse concurso de beleza. E Mardoqueu, ele apresentou Esther. Esther era uma jovem muito bonita e Mardoqueu orientou Esther para que ela não contasse para ninguém a sua origem judaica. Todas as jovens que se apresentaram para o concurso, elas passaram um ano se preparando para o concurso e depois de um ano elas foram apresentadas, então, para o rei. E dentre todas as belas jovens, Esther foi escolhida para ser a próxima rainha da Pérsia. Havia outro homem na corte do rei da Pérsia que se chamava Amã. Ele era um homem muito ambicioso e ele odiava os judeus. Ele enganou o rei e ele conseguiu que o rei aprovasse um decreto que estabelecia uma data na qual todos os judeus em todo o império seriam executados no mesmo dia. De acordo com o costume da época, um decreto do rei, quando tinha o selo de aprovação do rei, não poderia ser modificado, mesmo pelo próprio rei. Essa situação foi muito grave para o povo judeu. E Mardokeu, preocupado com essa situação, ele alertou Esther do que estava acontecendo ali no império, ali no reino. E ele falou para Esther as palavras que nós vamos ler agora do texto de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Mardokeu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Esther, na verdade, era a última chance do povo judeu. Eles estavam condenados à execução. E a única carta que existia na manga, assim por dizer, de Mardokeu para que pudesse salvar aquela situação seria usar Esther que estava ali dentro do palácio do rei que era a rainha, a esposa do rei, do rei Xerxes. Então, eu não vou contar toda a história. você vai precisar ler o livro de Esther. É uma história muito bonita. Não posso contar toda a história aqui. Mas, após um período de oração e jejum e correndo um grande risco de sua vida, porque ela fazer conhecer ao rei de que ela era judia era muito perigoso para ela. Ela poderia ser executada. Correndo grande risco de vida com muita coragem e até inteligência da parte dela, ela conseguiu a autorização necessária do rei para que o povo judeu pudesse se defender quando chegasse aquela data que tinha sido marcada. E, no final, os judeus derrotaram todos os seus inimigos e foram salvos. Esta ocasião do livramento do povo de Deus, ela é celebrada até hoje pelos judeus. 2.600 e tantos anos mais tarde, essa data ainda é celebrada hoje. Ela é conhecida como a Festa de Purim. Vale a pena, então, ler o livro de Esther para conhecer mais sobre essa história. No final daquele trecho que eu li do capítulo 4 e do versículo 14, nós vemos Mardoqueu falando para Esther, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. O que é que nós podemos, então, aprender com esta história? bom, Esther, ela não estava no palácio do rei em uma posição de influência sobre ele por acaso. Ela não estava ali por acaso. Deus a tinha colocado ali para poder defender o povo de Deus, para poder defender os judeus. Ela foi a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Esther, ela era uma órfã, ela era pobre de um povo odiado que tinha sido escravizado. Ela não era inicialmente uma pessoa importante. no entanto, Deus pode usar qualquer um, mesmo uma órfã, escrava de um povo conquistado, Deus pode usar. Basta que essa pessoa esteja disponível para que Deus possa usar. Mardoqueu falou para Esther naquele momento que se ela se calasse, se ela deixasse passar isso, ela ficasse quietinha e deixasse que todos os judeus que chegasse a data onde todos os judeus seriam exterminados, Deus usaria outros meios para salvar o seu povo, mas ela sofreria as consequências se ela ficasse calada. Essa história não é um caso isolado na Bíblia. Nós temos várias situações parecidas. Podemos dizer que na verdade essa história ela é ilustrativa de um princípio de como Deus age. E como é que Deus age então no mundo? Muitas pessoas acham que Deus age só através de milagres, só através de grandes sinais. Mas na verdade a maneira mais comum de Deus agir no mundo é através de pessoas. Deus usa pessoas. Às vezes as pessoas que Deus usa são pessoas importantes e poderosas, mas na maioria das vezes Deus usa pessoas comuns, como você e como eu. Vou dar alguns exemplos bíblicos de como Deus usou algumas pessoas. Deus usou José, por exemplo, para salvar a sua família, salvá-los da fome, porque passaram por um período de crise, onde era difícil ter comida, e Deus usou José para salvar a sua família da fome. José era um dos filhos mais novos da sua família, da sua família numerosa, com vários irmãos, e ele era um dos mais novos, e ainda por cima, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito, e no momento onde foi necessário uma intervenção da parte de Deus, José estava na prisão, mas Deus usou José, um escravo no Egito, que estava na prisão, Deus o tirou de lá para o usar, ele foi a pessoa que trouxe libertação para a família dele, através do plano que ele bolou lá no Egito, ele pôde trazer alimentos para a sua família e salvar a sua família da fome, essa é uma outra história que você deve conhecer, ele foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, Deus também usou Gideão, o povo estava sendo oprimido pelos seus vizinhos e nesse momento Deus veio até Gideão e queria usar Gideão para libertar o povo, mas Gideão ele se considerava uma pessoa sem importância, ele era da menor tribo de Judá ou de Israel, ele era da menor tribo de Israel e a sua família era uma das famílias menos importantes dentro daquela tribo, ele não via que ele tinha qualificações para isso, mas Deus quis usar Gideão para libertar o seu povo dos opressores Deus usou também o jovem Davi Davi que também era um dos mais novos da sua família e ele era desconsiderado pelos seus irmãos os seus irmãos achavam que ele não podia fazer nada de importante mas Deus usou ele para matar o gigante Golias e livrar Israel dos filisteus ele era o jovem certo no lugar certo na hora certa para trazer libertação para o povo de Israel no novo testamento também nós temos uma outra história que é bem conhecida quando Jesus usou outro jovem que tinha apenas cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão de milhares de pessoas ali não havia comida naquele local mas tinha esse jovem que tinha o seu lanchinho com ele cinco pães e dois peixinhos e Deus usou esse jovem ali para alimentar aquela multidão multiplicando a comida para que todos pudessem comer o que significa isso para nós hoje bom existem pessoas que Deus tem colocado na sua vida que só você pode alcançar pastor mas eu eu não eu eu não sei fazer isso isso é para os pastores da igreja isso é para as pessoas que estudaram na escola teológica eu eu não mas é verdade Deus tem colocado pessoas na sua vida que só você vai conseguir alcançar você é que tem o contato com essas pessoas talvez seja alguém com dúvidas e com perguntas que você poderá orientar talvez seja alguém que está passando por um momento difícil na sua vida e eles precisam ouvir de você uma palavra de esperança uma palavra de encorajamento talvez seja uma oportunidade que surge para você falar de Jesus para essa pessoa em um momento que surge do nada uma oportunidade que você não esperava e naquele momento você tem a oportunidade para falar de Jesus para alguém não mas eu não sei falar eu não sei o que fazer você pode se sentir incapacitado de fazer alguma coisa de relevante como fez a rainha Esté mas tem algumas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a poder fazer o que precisamos fazer na hora certa no lugar certo então a primeira coisa que você pode fazer é se preparar espiritualmente e essa preparação espiritual ela é feita com um tempo diário com Deus passando tempo com Deus um tempo onde nós vamos orar nós vamos estudar a palavra de Deus nós vamos ler estudar a palavra de Deus passando um pouco de tempo com Deus então a medida que nós vamos passando tempo com Deus esses preceitos da palavra de Deus vão ficando em nós e depois quando surge a oportunidade nós temos essa capacidade então de passar alguma coisa para as pessoas mas temos que ser também corajosos na hora de agir como disse Mardoqueu naqueles versículos que nós lemos ele falou se ficar calada num momento como este vai acontecer coisa ruim Esther demonstrou coragem quando chegou o momento de agir ela demonstrou coragem e isso também é o que nós temos que fazer nós temos que nos preparar espiritualmente no nosso tempo diário com Deus e quando surgir a oportunidade nós temos que demonstrar coragem e agir quando somos chamados então a agir você pode pensar mas eu não sei o que eu vou falar não tem importância confie em Deus porque quando surgirem esses momentos orquestrados por Deus para que você seja a pessoa certa no lugar certo na hora certa Deus vai te orientar naquilo que você deve dizer Deus vai te dar as palavras que você deve usar simplesmente tenha coragem de agir confie em Deus e Deus vai te ajudar a fazer a coisa certa a dizer a coisa certa seja então a pessoa certa no lugar certo na hora certa terminando então com uma aplicação talvez durante esse tempo que nós passamos aqui estudando um pouco sobre Esther você tenha lembrado de uma situação recentemente em que Deus te colocou no lugar certo na hora certa para ser aquela pessoa para trazer uma palavra para uma outra pessoa ou talvez você está pensando e lembrando de alguém que nesse momento está precisando ouvir alguma coisa de você alguém que Deus tem colocado na sua vida nesses últimos dias Deus tem dado oportunidades para você conversar com essa pessoa para estar ao lado dessa pessoa e talvez nesse momento ela está precisando ouvir alguma coisa de você tenha coragem confie em Deus e fale o que precisa ser dito Deus estará com você fique atento para discernir esses momentos onde Deus está orquestrando as coisas para que você seja a pessoa certa no lugar certo na hora certa vamos orar senhor nós te agradecemos por nos lembrar dessa história de Esther e aprendemos senhor como essa jovem humilde foi colocado numa situação importante e ela foi usada por ti senhor para ser um instrumento para salvar o teu povo ela teve coragem agiu com muita inteligência e o senhor a guiou a orientou para ser o seu instrumento a nossa oração senhor é que para cada um de nós o senhor possa nos ajudar a aprender a discernir esses momentos onde o senhor está nos usando o senhor está nos colocando num grupo de pessoas ou somente com uma só pessoa com quem nós estamos conversando e elas precisam ouvir uma palavra de nós que nós tenhamos a coragem de falar e que tenhamos confiança em ti para que o senhor nos guie no momento certo é o que nós oramos em nome de jesus amém que deus o abençoe o o o o o o Legenda Adriana Zanotto